Com quem será, com quem será que o Lili vai gozar, vai depender, vai depender, tiveram dois filhinhos. Conta com quem? Foi na lanchonete, foi na lanchonete, tiveram dois filhinhos, tomaram um pontonete. Fumaça. O que é isso, tia? Tia, o 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 tia, a bunda. Só. O que é? Corta o bolo de baixo pra cima da sorte. É, faz um pedido. Faz um pedido. Não fala pra ninguém. Ah, meu pai, do céu. Fez um pedido? Eu sei. Fez um pedido, pedido. Pra mim é o primeiro pedaço. Fica, é pra mim, eu sou mais bonita. Papai. Papai. Pra quem ganhou o primeiro pedaço. Pra meu pai. É? Vamos ver. Obrigado. É que ele tá de nada. Um segundo é pra minha, é pra sua mãe. E outros? Pra quem que é isso? Pra cá. 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 E pra mim, Ria? É essa aí. Tá registrando. Já aqui adaptou em 7 anos que você vai ter dor de cabeça. É nada! É isso aí